Fala, galera! Hoje é dia 31 de outubro, Halloween, dia de apavoro, dia de improvisar a fantasia, bater na porta dos vizinhos com uma meia na cabeça e uma arminha de brinquedo na mão, falando gostosuras ou travessuras, e depois fugir quando eles chamarem a polícia com medo de você, roteirista, o que foi que aconteceu com você no Halloween? Mas aqui no Checkpoint não tem tempo ruim, não, só notícia quentinha pra vocês. Nessa edição de Dia das Bruxas tem mais vazamentos de Diablo 4, números de venda do Switch, o dia de lançamento da série inspirada nos livros de The Witcher finalmente confirmado e muito mais. Então não sobe na vassoura não, fica aqui que tem Checkpoint. Conforme a BlizzCon desse ano vai se aproximando, não param de aparecer boatos sobre os games que supostamente vão ser apresentados durante o evento, entre eles está Diablo 4. Em um novo vazamento postado no Reddit, um insider da indústria garante que o game vai ser visualmente muito parecido com Diablo 2, com cenários mais sinistros, cheios de cadáveres, tumbas, pântanos e muita desolação. E que o mundo do jogo vai ser bem grande, mas não o bastante pra ser considerado mundo aberto. Ele também disse que Diablo 4 vai suportar até 4 jogadores simultâneos, com a possibilidade de um modo PvP, e que pelo menos 3 classes de personagens foram confirmados. Bárbaro, Druida e Mago. O Daniel Armad, insider muito conhecido do Twitter, endossou tudo o que o cara do Reddit falou, e ainda disse que o sistema de combate vai ser uma versão melhorada do que foi apresentado em Diablo 3. Só lembrando que a BlizzCon começa amanhã e que o Voxel vai fazer a transmissão da cerimônia de abertura. A gente já entra ao vivo perto das 2 e meia da tarde, então ó, não perde não, a gente tá te esperando. A Team Ninja e a Koitecmo finalmente anunciaram a data de lançamento de Nioh 2, 13 de março de 2020. Sim, mais um game pra acabar com seu dinheiro no começo do ano. O jogo vai se passar no Japão feudal do século XVI e vai apresentar um novo protagonista, que tem o poder de se transformar em um yokai pra lutar contra monstros e outros seres sobrenaturais. Além da data de lançamento, eles também divulgaram que um beta aberto do jogo, com novas áreas pra treinar suas habilidades e conhecer a nova arma do game, a Switch Glaive, vai ser lançado amanhã, dia 1º de novembro, e vai ficar ativo até o dia 10 pra quem quiser testar. A pré-venda do game já começou oferecendo itens de jogo exclusivos pra quem comprar com antecedência. Essa semana, Nintendo divulgou os números das vendas do Nintendo Switch. Desde o lançamento, foram 41,7 milhões de unidades vendidas, com 4,8 milhões de consoles só nesse último trimestre. O Switch Lite, que foi lançado no último dia 20 de setembro, também tá indo bem, com 1,95 milhões de consoles adquiridos só nos primeiros 10 dias. Quanto aos jogos de maior sucesso de vendas, Mario Kart 8 Deluxe vem primeiro, com 19 milhões de unidades vendidas, seguido por Super Smash Bros. Ultimate, com 15,71 milhões, e Super Mario Odyssey, com 15,38 milhões. É tanto milhão que parece mais festa junina do que Halloween. A Black Friday tá chegando e todo mundo quer aproveitar os descontos e comprar tudo o que tá precisando. Mas como identificar se uma loja é mesmo confiável? Ainda mais naquela correria de Black Friday, que parece que se a gente não comprar na hora, não vai comprar nunca mais? É pra ajudar vocês nisso que existe o aquecimento Black Friday do Tecmundo, em parceria com a Intel. No episódio mais recente lá no canal, eles deram várias dicas pra você identificar se uma loja é mesmo confiável e você não cair na temida Black Fright. Pra mais detalhes, é só conferir o link na descrição. Depois de enrolar a gente um tempão, a Netflix finalmente divulgou a data de estreia da série de The Witcher, 20 de dezembro, bem pertinho do Natal. E que presente de Natal, hein, gente? Junto com a data, eles divulgaram também o trailer final, mostrando Henry Cavill todo trabalhado na bruxaria como Geralt de Rivia, a Ciri, a Yennefer, enfim, todo mundo com direito a muita luta de espada, magia e Geraldão relaxando na banheira. Agora falando de EA, a empresa revelou em um evento pra investidores que pretende lançar ainda mais remasters de títulos clássicos no ano que vem, como já anunciado Command & Conquer, mas não entrou em muitos detalhes e nem disse quais jogos vão ganhar vida nova na geração atual. Além disso, eles também garantiram que novos títulos estão vindo por aí, tanto de parceiros third party quanto dos seus próprios estúdios. O relatório menciona uma nova IP feita pela Motive e novos jogos vindo da DICE, da BioWare, da Maxis e da Criterion, mas não falou sobre nenhum deles. Só nos resta esperar, é o jeito. E antes de encerrar, um aviso importante. Amanhã, por conta da transmissão da BlizzCon, a gente não vai ter o checkpoint e depois disso eu entro de férias e os Léos vão ficar responsáveis pelo programa nesse período. A gente ainda se vê amanhã na live e depois só no dia 18 de novembro. Não esqueçam de dar like aqui no vídeo e de se inscrever no Voxer pra não perder nada sobre o mundo dos games. A gente se vê amanhã. Tchau!